Fala, pessoas, tudo certo? Você, estou eu de novo aqui para mais uma aula sensacional. Um assunto que muita gente tem dificuldade e que a gente vai tentar deixar o mais simples possível para você. Sabe o que é? Vanguardas Europeias. É! Solta essa vinheta bonita aí. Muito bem, pessoas, olha só. Então vamos lá, vamos falar da tal da vanguarda europeia. É um conteúdo que é muito bacana, que muita gente tem dificuldade, que não entende por que existe, por que não existe. Mas calma, hoje, novamente muito bem acompanhado, a gente vai tentar destrinchar isso para você do jeito bem objetivo, para você entender melhor como funcionam essas vanguardas europeias e a importância delas, obviamente, no impacto que elas têm depois, lá para frente, para o modernismo e todas as escolas literárias do Brasil também. Beleza? Muito bem? Mas para isso, vem para cá, meu amigo Gabriel Félix! Opa, voltamos! Isso aí! Vamos lá! Olha só, para quem... Quando o assunto é fácil, eu não... É fácil, é. Sempre, sempre. Todo assunto fácil, fácil, eu jogo na mão dele porque o cara... O cara manja. Ó, já falei para vocês aqui, se você não conhece o Gabriel ainda, o Gabriel, professor de literatura, especialista, manja todo de literatura, que, por sinal, é ele quem dá as aulas de literatura na plataforma Profissional Slam. É! Profissional Slam.com.br Tem tudo lá de literatura para você, com o Gabriel, tem tudo de gramática, redação e interpretação de texto comigo, então estamos juntos e xalomau. Vamos lá, vamos lá, xalomau. Juntos e xalomau. Beleza? Olha só, para falar de vanguardas europeias, a gente tem que entender todo esse processo, o que é a vanguarda europeia, como surgiu, por que ela ocorreu, e o que toda essa bagaça quer impactar aí na literatura e também, não só na literatura, né? Mas vai além, vai na história da arte também, né? Exatamente. Muito bem. Gabriel, conta para nós, o que é a vanguarda europeia? Então, vamos começar assim. As vanguardas europeias são muito importantes em questões do Enem, muito cobrado no Enem, e elas são importantes porque elas são o início do modernismo, que é o período mais cobrado no Enem até hoje. Vai anotando. Então, o período moderno é o mais incidente, e as vanguardas são o estupim da arte moderna. Beleza? Então, essa é a importância. Tranquilo. Agora, vamos lá. O que é vanguarda? Então, já que ele é um tema complexo, vamos começar pelo básico. O que é vanguarda? Vanguarda é, a partir do francês avant-garde, nós temos uma palavra que é avon, que é avante, a frente, e gard, que é a tropa. Então, é a turma que vai à frente. Certo. Então, a ideia da vanguarda é ir na frente, é apontar o futuro. Estar à frente do seu tempo. Exatamente. Por isso... Anota aí, ó. Por isso, não existe vanguarda que respeite a tradição, porque a ideia é quebrar com a tradição, é chutar o balde nas convenções, nas regras, no clássico, que é o principal alvo dessa turma. Então, entendi. Então, peraí. Então, quer dizer que a vanguarda europeia, ela vem com o sentido de meter o pé em tudo aquilo que é padrão, digamos assim? Exatamente. Especialmente na história da arte, os padrões clássicos. Certo. Vamos pensar. Arte clássica. É uma arte toda cheia de convenções, princípios, regras. Então, a arte clássica, ela tem a ideia da proporcionalidade, do equilíbrio. E por isso, o artista clássico, ele precisa fazer uma arte cheia de convenções. E por quê? Porque a arte clássica, vamos pensar agora nos períodos de referência clássica. Os clássicos greco-romanos e o período renascentista. Para eles, o grande artista é aquele que melhor se aproxima do real. Então, é uma arte de imitação da natureza. Certo. Vamos pensar aqui na escultura, a Pietá. Vai lá, projeta aí. Vai lá, deixa pra nós. Pietá, foi a Pietá pra nós em edição. Vai lá. Pietá. Você olha pra escultura e fica de cara com... É uma pessoa de verdade. Parece real, tão real que é, feito na pedra ali. Isso. Então, a arte clássica parte do princípio que o artista bom é o que melhor imita a realidade. Então, o rosto, a anatomia, a musculatura tem que ser exatamente igual. É aquela ideia de perfeição, né? Ser perfeito nessa imitação, né? Exatamente. Só que, neste caso, o que é perfeito? É aquilo que se aproxima mais do real. Do real. Esse é o bom. O que a vanguarda faz? Rompe com isso. Chega quebrando toda essa ideia. Chega quebrando. Dessa perfeição, desse padrão, dessa aproximação com o real. Então, posso dizer, posso pensar aqui que a vanguarda, ela vai se afastar do real? Perfeitamente. Porque agora, a referência não é imitar o real. O modernismo tem a ideia de que eu quero interpretar a realidade. Eu não quero imitar a realidade. Então, eu quero enxergar a realidade a partir da minha interpretação. então, eu quero trazer outras maneiras de expressão, outras maneiras de apresentar a arte. Então, esse é o pensamento do moderno. Certo. Certo. Então, beleza. Então, eu vou estar trabalhando aqui com a ideia de que eu vou quebrar essa ideia da perfeição, do próximo, da realidade. Vou me afastar um pouco. Porém, é a partir sempre da percepção individual de cada um. Individual. Então, eu quero buscar, e isso é a vanguarda, é a busca de novas formas de expressão. Então, eu quero me expressar de um jeito diferente, eu quero buscar o diferente. Esse é o princípio da vanguardista. Maravilha. Perfeito. Então, olha só que bacana. Isso é legal ter na sua cabeça, hein? Esse paralelo que o Gabriel traz para nós aqui entre o que vinha acontecendo, entre o clássico, entre essa perfeição e o que a vanguarda faz é o grande diferencial para você entender de uma vez por todas o que são as vanguardas europeias. Nesse processo de impactar com o clássico, fugir dele e trazer a interpretação própria individual de cada um. Isso. Por isso que muitas vezes o gosto do povo em geral é gostar da arte clássica e se assustar com a arte moderna. Por isso que ela impacta com o susto. Porque ela é provocativa. Ela é diferente. Então, a ideia é também chocar. É provocar uma nova forma de enxergar as coisas. Certo. Beleza. Show de bola. E aí, um exemplo disso que você pode fazer em paralelo com a Pietá. Então, vamos lá. Vamos, então, já direto para as vanguardas. Sei que, mano. As principais. Vamos a elas. Então, tá. As vanguardas europeias, quando comentamos assim, essas cinco principais vanguardas, são o carro-chefe, o carro-abre-alas do modernismo. Certo. Então, são movimentos de ruptura contra a tradição, de busca de novas formas de expressão, e como elas vêm na frente, elas têm esse espírito provocador. Então, a ideia é sacudir, a ideia é realmente chacoalhar. Assustada. Dar uma assustada. Impactar. E por isso é que elas foram, na época, tão polêmicas. Hoje até é possível que nós vejamos essas obras de vanguarda e nem nos assustemos. Normal. Porque, sei lá, mais de, sei lá, cem anos já de vanguarda. Então, hoje é comum encontrar num museu. Hoje é comum, pela internet, pesquisar essas obras. Mas o impacto disso, na época, foi polêmico demais. É só a gente pensar, quando a gente começar a observar, daqui a pouco a gente vai começar a projetar algumas imagens das vanguardas, você vai botar o olho e ainda falar, ah, tá, beleza. Mas imagina naquele período que era tudo mais contido, as pessoas eram mais contidas, era uma outra realidade. Então, o quanto que não chocou, era como se fosse um murro na boca do estômago da galera. Exatamente. Então, o impacto era forte. Então, o impacto foi ruim. Então, igual aí, vamos pensar, nós vamos mostrar logo mais. O grito, vamos imaginar, né, o cubismo do Pablo Picasso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma de cada? Vamos lá. Vamos lá. Primeira. Primeira delas, que seria o... Vamos começar com o futurismo. Futurismo, vamos colocar assim como o abre alas. Certo. E, por sinal, vamos pensar aqui uma coisa óbvia. Futurismo. Qual é a ideia de futurismo? Ser contra o passado e ser contra o presente. Ou seja, apresentar coisas do futuro contra o presente e o passado. Então, a ideia é não presta o que existe, não presta o que existiu. Só presta o que vai vir. Então, é o futuro que interessa. interessa. Então, eles têm um projeto, o manifesto futurista, que incluía lá, por exemplo, agora vai lá, hein, está preparado para isso e você nunca ouviu falar nesse manifesto, destruição completa de bibliotecas e museus, por exemplo. Olha a ideia de destruir a tradição. Ah, né. Entendeu? E como é vanguarda, vamos lembrar um detalhe? Se não for, radical não é vanguarda. Então, não é um... Vamos lá naquela... Não é uma coisa simplesinha. Não é conciliação. Aham. Eu não estou conciliando. É arrebentável mesmo. O negócio é chutar o balde, é quebrar tudo. Então, mete o pé. Então, esse é o caminho da vanguarda. Então, o futurismo tem esse princípio de ruptura total contra a linguagem tradicional, destruição da sintaxe tradicional. Então, eles trabalham com frases que valorizam as coisas, os substantivos e não os verbos. Então, esse é o caminho deles. E, claro, vamos agora dar aquela pistinha bonita. Como é que eu identifico o futurismo numa questão de pintura, né? De, sei lá, numa obra de... Uma prova de história da arte. Ou até mesmo num poema. A forma como eles exaltam a tecnologia. Aí, até é o meio óbvio, né? É futurismo. Só que agora vamos lembrar que quando o nosso amigo Nutelinha Geração Y está acompanhando esta aula pelo Wi-Fi do smartphone, o que que é tecnologia em 1909. Exato. Em 1909 não existia Wi-Fi, viu, pessoal? Então, ó, como assim não existia smartphone? É, olha só. O que que era tecnologia naquela época, então, né? Então, nessas obras futuristas há muita exaltação de tecnologias como, vamos lá, luz elétrica. Olha que tecnologia. Trem a vapor. Automóvel. Carro era uma tecnologia. Que atinge uma velocidade de 40 km por hora. E uma coisa bacana de lembrar também, esses dias eu estava falando sobre tecnologia com alguém e a pessoa falou, tecnologia é tudo aquilo que faz uma expansão do seu corpo. O automóvel, uma expansão da sua movimentação. A luz é uma expansão também da sua visão. É doido, né? Aham. O óculos, então, é uma tecnologia. Exatamente. Então, como é que nós vamos perceber isso? Em obras que fazem essa exaltação, essa esperança no futuro pelos elementos tecnológicos. Vamos pegar uma pintura como exemplo do Giacomo Bala, a velocidade do automóvel. Maravilha. Agora, vamos fazer o seguinte, antes de projetar, antes de projetar, se fosse, agora joguei para você uma questão aqui, se fosse um escultor renascentista, um pintor renascentista, fazendo uma pintura, uma escultura de um automóvel, como seria? Bom, primeiro que já não teria, né? Na época do Renascimento. Não haveria, mas se fosse. Se fosse. Puxei para cá. Teria isso aqui. Teria um carro bonitão, todo bem organizado, aquelas... Detalhes frisos. Os frisinhos, aquela Ferrari brilhosa, vermelha, passando assim com um campo bonito bem desenhado no fundo, cheio de cores. Isso, montanhas, paisagens. paisagem, o sol bonito no céu. E a ideia do carro ser exatamente igual ao que existe. Só que aí, o que o vanguardista faz? Ele rompe isso. E aí, o que é a pintura e a velocidade do automóvel? Projeta aí. Solta para nós aí. Olha. Isso aí é a velocidade do... Para mim isso aí? Então vamos lá. Qual é a pergunta óbvia que alguém vê nessa pintura e está lá a legenda? Velocidade do automóvel. Qual é a pergunta elementar que alguém vai fazer? Cadê o automóvel? Então, a velocidade do automóvel é tão assustadora que ele já passou. Parece piada, parece sketch de humor. Stand up, né? Parece sketch. Parece o gordo e o magro. Mas a ideia é que essa pintura não é sobre o automóvel, é sobre a velocidade dele. O núcleo da frase é velocidade. Por isso que você só tem o vulto. Só tem o... A poeira. A ideia da tecnologia exaltada na pintura. Não é o automóvel a pintura, é a velocidade. E aí só tem a poeira do que a velocidade já deixou. Exatamente. Então, isso é a vanguarda. Então, ela provoca esse... O que é isso? Que negócio é esse? Até você entender fica um pouco meio truncado a ideia. E aí você precisa parar para pensar esse jeito provocativo do vanguardista. Perfeito. Maravilha. Show de bola. Seguimos. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Expressionismo. Esse aí é clássico, né? A gente pegou uma pintura clássica também. Mas o que é? Eu não sei se é ofender o vanguardista ser chamado de clássico. É verdade, né? Não, eu não sou clássico, não. Eu sou do outro por isso. Eu me esforço tanto para não ser clássico. Eu não tinha pensado nisso. E ele me chama de clássico. Eu não tinha pensado nisso. Então, essa pintura é uma pintura expressionista, né? Vanguardista. Vanguardista. Essa é uma própria da vanguarda, né? Então, a gente pegou aí no expressionismo o grito. Mas beleza. Antes de falar do grito, o que é o expressionismo? O expressionismo é uma forma de interpretar a realidade, né? Que é a ideia do modernismo. A minha arte é uma expressão da realidade, é uma interpretação dela. Então, neste caso, a interpretação da realidade vai se dar a partir da angústia e das crises interiores do artista. Certo. Então, eu vou enxergar a realidade a partir das minhas sensações pessoais e, em especial, crises e angústias. Por isso, o expressionismo, se nós pensarmos na palavra expressionismo, tem que ser algo expansivo e não contido. Então, não é a ideia de segurar, é expressar. Por isso, como você vai perceber o expressionismo, por exemplo, numa pintura, numa arte que vai exagerar, distorcer a realidade. É uma distorção da realidade de forma intensa, exagerada, como uma expressão de angústia e de crise interior. Então, é uma expressão hiperbólica. Hiperbólica. E é isso que nós vamos ver na pintura, o grito. Que seria, assim, a número um, o carro-chefe que Eduardo Mante coloca. Então, perceba no grito a expressão de pânico e como a realidade é distorcida a partir da minha angústia interior. Entendeu? Agora, não sei agora se ficou melhor, você ou a pintura do Mante. Fazendo... Fazer um print e botar no lugar da pintura. Uma barba na pintura seria... Que tal um meme? Um meme, né? Faça um meme. Um gif? Um gif seu. Sei lá, tem aluno na prova que tensa. É verdade. Antes da prova, antes do vestibular. Dá pra dar aquela olhadinha no gif e já lembra da ideia. Muito bem. Então, olha aí. Expressionismo é essa ideia de hiperbólico, né? Da expressão hiperbólica. Isso. A ponto de distorcer a realidade. Tanto que até no próprio quadro a imagem, o sol, o céu, tá tudo distorcido. O que tá em volta da pessoa, se é montanha, se é rua, se é rio, é tudo distorcido em volta. Que é a forma distorcida como alguém angustiado, sei lá, ansioso, enxerga a realidade. Show de bola. Muito bem. Maravilha. Mais uma vanguarda. Vanguarda agora, cubismo. Eita. Cubismo. Cubismo também. Sempre assim. A cada vanguarda, vamos martelar isso. É uma forma diferente de enxergar a realidade. E no caso do cubismo, nós vamos pensar numa realidade fragmentada. se você pensar o cubismo, se você pensar o cubismo, imagine a situação do como o cubismo questiona, discute e provoca a limitação do nosso campo de visão. Nós temos uma visão que enxerga uma parte da realidade, mas não enxerga o outro lado. Então o cubismo, quando quebra a realidade em cubos, pedaços, fragmentos, é possível pegar um objeto e trazer todas as perspectivas possíveis dele. Todos os lados dele. Todos os lados. Olha só. O cubismo quebra a nossa perspectiva tradicional. Cubismo quebra a perspectiva. Olha só que doido isso. Que doido. E aí vamos pegar o violino e uvas de Pablo Picasso. Tá aí. Então nessa pintura, nós vamos ver assim, é perfeitamente possível enxergar um violino. Sim. Ele está lá, só que em vez de ser como o clássico faz, ele é quebrado e nós podemos enxergar todos os lados desse violino. Todas as partes, todas as arestas, todos os lados, né? Isso. As faces dele. De frente, de lado, de avesso. Apresentados aí como se fosse realmente recortados esse violino e jogados em cima de uma mesa. Exatamente. É a fragmentação da realidade. Se o expressionismo distorce, o cubismo fragmenta. Show de bola. Até pra mim está ficando mais clara essa ideia. Até pra mim está ficando mais clara agora. Faz muito mais sentido. Muito mais sentido. O nome já auxilia você a entender, né? Quando eu falo do expressionismo, exagero da expressão. O cubismo, fragmentação na expressão. Cara, em cubos. Em cubos. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E todas elas são sempre um jeito provocativo de enxergar a realidade de um jeito diferente. E impactar aquele modelo clássico. Exatamente. Show de bola. Muito bom, muito bom. Depois disso, vem o dadaísmo. Uhul! O que seria dadaísmo aqui? A expressão feito dadá? Então vamos lá. O que seria isso? Vamos começar. Agora o nome já não está me ajudando muito aí. O nome não vai ajudar em nada. Então, beleza. Porque a ideia aqui é o seguinte. O dadaísmo é zoeira. O dadaísmo é feito para ser provocador. Então, só que a zoeira aqui é no sentido de provocar uma característica da arte clássica. Então, agora vamos fazer um raciocínio quase filosófico agora. Certo. Vamos lá. Acompanhar o raciocínio. Se você pensar na arte clássica, muitas vezes ela é tratada como algo sagrado. Sublime. Certo. Uma obra de arte. Aquela visão meio religiosa da coisa. Isso. Então, a ideia do dadaísmo é romper com essa espécie de sacralização da arte. Do sagrado. Por isso, o que eles vão fazer? Zoeira. O negócio é zoar. É fazer a zoeira da própria arte. Entendi. Então, a zoeira que não tem fim, a zoeira never ends, começou aí. É aqui. Aqui dá para se dizer que eles são precursores do meme. Certo. São precursores de uma zoeira sem limites. Só que é uma zoeira voltada para a própria arte. Certo. Então, dá para dizer que é uma arte meta e linguística. Certo. Porque eles têm essa característica de bagunçar, provocar. Certo. E por isso, o nome dadaísmo. Segundo, né, vamos pensar agora nos fundadores, vamos pensar agora na ideia dadaísta. O que quer dizer dadá? Nada. Ah, entendi. Então, é nada. Nada. Então, dadá, você vai pensar em nadaísmo. Isso. Nadaísmo. Nadaísmo. Por quê? Porque eles trabalham exatamente com o ilógico e aí uma palavra que é bonita você conhecer se você não conhece. Trabalhar com uma arte nonsense. Quer dizer, sem sentido. Sem sentido. Então, eles acabam fazendo até um humor, um deboche a partir de trabalhar, a partir do trabalho com o que não faz sentido. Certo. Então, eles são bagunçados, são zoados. Certo. Então, a ideia é trabalhar com o espontâneo, só que esse espontâneo é a irreverência da falta de lógica, do nonsense e por isso eles podem fazer coisas como provocar o tempo todo. Por exemplo, que tal a gente puxar aqui a pintura do René Magritte? Né? Então, tá ali aquele cachimbo perfeitamente bem desenhado. E embaixo escrito isso não é um cachimbo. Entendeu? É! Não, não é. Tá escrito que não é. Mas eu tô vendo o que é. Não, não é. A legenda diz isso. Então, a ideia de provocar aqui qual é? Isso não é um cachimbo por quê? Porque é apenas uma pintura de cachimbo. Então, tanto a pretensão clássica de fazer a realidade quanto a minha zoeira nadaísta é tudo papel e tinta, é tudo a mesma coisa. Fala-se quanto, é nada. É tudo, né? É um nadaísmo. É um nadaísmo. Pô, faz sentido. Faz sentido. Essa é a ideia. Agora, vamos imaginar o quanto também no sentido provocativo que eles trazem, né? Trazer pra arte e elevar a uma categoria artística objetos da vida comum. Certo. Objetos cotidianos. Uma roda de bicicleta. Ou, vamos pensar num objeto que é muito clássico na arte. Vasos. Vasos. Certo. Vaso grego, né? Um vaso chinês da dinastia Ming e tal. Aí o dadaísta faz o quê? Ele leva a sua fonte para a exposição e a fonte é o quê? Projeta aí uma privada. Uma privada. Então, a ideia é a zoeira não tem limite. É o vaso do dadaísmo, né? Olha o meu vaso aqui. Tá aqui o sanitário. Pronto. Meu vaso é onde eu faço essa zoeira. Essa é a ideia. O espontâneo, o provocativo, o nonsense, mas com a ideia de provocar a própria arte. Show de bola. Bom, maravilha. Entendemos o nadaísmo, o dadaísmo, certo? E aí vem depois o surrealismo. Aí o surrealismo já é um pouquinho mais conhecido da galera, mas ainda assim, o nome talvez agora ajude de novo, né? Tá. Surrealismo, tem a ver com surreal. Surreal. Você vai além da realidade. Além da realidade. Fora da realidade. Beleza. Então, o que é o surrealismo? Bom, vamos começar assim. O surrealismo também trabalha com a arte criada a partir do espontâneo. Certo. Só que, claro, qual é a bagunça que tá acontecendo na sua cabeça agora? O dadaísmo também. Qual é a diferença dos dois? É que o dadaísmo trabalha no sentido provocativo e debochado. o non-sense. O surrealismo é a mais psicológica de todas as vanguardas. Psicológica. Ela trabalha mais com imagens ligadas ao inconsciente. Por isso, as imagens surrealistas têm muito a ver com as imagens de um sonho. Então, esse sonho, por exemplo, quando você sonha, né? Que tipo de sonho você... Ah, passar no vestibular. Não, não é esse sonho que eu tô falando. Eu tô falando aquele que a pessoa dorme e vem aquelas paradas loucas lá. Aquela frio à noite, sim. Ou como, às vezes, eu brinco na aula, quando você pensa umas coisas lá no teu sonho, vêm umas imagens malucas e você, às vezes, acorda até com medo de você mesmo. Quando você começa... Caramba! Eu sou capaz de... Aquelas coisas que você tá caindo, que tá voando, que tá matando, né? Isso. tá você tocando piano em cima de um elefante que voa. Entendeu? Então, essas imagens que, de repente, você escorrega e cai num vulcão, né? Certo, certo. Então, o surrealismo é essa coisa mais sonhadora, mais... Esse surreal aí, mais sonhadora mesmo. E aí, a representação acontece de que forma? Ah, aí vamos lá. Agora é pra ter medo, hein? Como é a vanguarda mais psicológica? Então, eles trabalham muito sobre a influência da psicanálise. E existe uma linha que é a interpretação do sonho. E vamos lá. Nessa área, esses símbolos que vêm à sua mente, essas imagens que se formam no sonho, são expressões do inconsciente. Então, quando você dorme, você descansa, o físico, mas o inconsciente começa a extravasar o que está reprimido na pessoa. Então, a ideia do surrealismo é trabalhar com essas imagens e, por isso, muitas vezes, são imagens que trabalham com algo reprimido, afetivamente, emocionalmente, sexualmente, e, por isso, essas imagens também ilógicas. Mas não no sentido debochado do dadaísmo, mas no sentido dessa associação e lógica como expressão do inconsciente. Vamos trabalhar... Tem a ver com o inconsciente aqui. O inconsciente. Vamos lembrar uma palavra aqui que é muito caidor em exame, a exploração do universo onírico. Onírico. Essa palavra é importante, hein? Já vi várias vezes aparecer, até no Enem eu vi aparecer essa palavra. Onírico, né? Onírico tem a ver com um sonho e com esse inconsciente, né? Só que, naturalmente, a pessoa não vai fazer um Enem pra cair lá, sonho, né? Tem que cair uma palavra mais legal. Tem que cair o onírico. Onírico. É igual o Enem que caiu oxímoro, né? Em vez de paradoxo. É mais legal, né? Muito bem. Então, olha que legal. Passamos pelas cinco, pelas cinco vanguardas europeias e olha como quando a gente começa a entender a dinâmica delas, o nome faz sentido e, obviamente, que as características da própria arte faz sentido, né? A gente falou agora do surrealismo, você viu aí a obra do p***, né? Que é uma das grandes obras do p***, né? Então, a gente tem toda essa ideia aí das vanguardas europeias. Entendeu essa sequência? É pra você nunca mais errar e pra você entender mais facilmente o quê? Também o modernismo, que é, obviamente, o que vem na sequência disso aqui. A gente conversou agora das vanguardas e na sequência vamos falar das todas as três gerações do modernismo, mas isso fica pra um outro momento, pra uma outra aula, obviamente. Isso, deixa a pessoa assimilar agora. Vale assistir de novo esse vídeo, porque eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, então vale a pena você assistir de novo. Na plataforma também. Tem até um grupo completo. Na plataforma tá mais aprofundado, bem mais aprofundado do que aqui. Uma aula por vanguarda. Olha só, a gente deu um panorama geral das vanguardas aqui. Lá na plataforma, o Gabriel aprofunda bem cada um deles aí numa boa, bem sossegadinho. Certo, pessoas? Muito bem, Gabriel. Muito obrigado por ter passado aqui de novo. É isso aí. É uma alegria te receber aqui. E obviamente você que ainda não conhece mais o Gabriel, vai lá na plataforma profissornoslein.com.br tem mais aula com o Gabriel e, obviamente, vai na aula anterior, clica no donozinho, vai nas nossas redes sociais lá. Tem arroba profissornoslein, tem arroba gabrielflix, tem arroba Instagram. É isso, é Instagram, né? E ainda tem fanpage no Facebook, profissornoslein, e tudo mais se você quiser por aqui. Muito obrigado por você estar aqui e, obviamente, não deixe de mandar pra galera esse videozinho aqui e assista com várias vezes e com pausa. É interessante. Pausar o vídeo, anote, volte, assiste. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Fui! Valeu!